Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma slime, além de um pote, eu peguei um de flamingo, uma colher, uma cola transparente, espuma de barbear, água alboricada, e eu tenho dois corantes, ainda dá para formar roxo, esse verde, rosa, mas dá para fazer transparente, então a gente vai começar pela cola, a gente não vai poder fazer slime, ideal para fazer slime, aí a gente vai pôr, não precisa de muita, porque a espuma de barbear já também deixa ela maior, aí eu vou pôr ela aqui de volta, e se você quiser, você pode misturar para poder ficar mais gostoso do seu slime de suas colas, E agora, pessoal, eu vou pôr a espuma de barbear, eu tirei o copiãozinho, porque estava saindo, E pessoal, a slime que eu vou fazer, ela é fluffy, A fluffy, a fluffy é aquela que é mais, tipo uma espuma, no caso da espuma de barbear, e essa aqui nem sai, papai, E aí pessoal, agora você mexe, você mexe a cola com a espuma de barbear, e vai pegar o acerto, está líquido, por isso mesmo a gente vai usar a água alburicada, para poder já dar o ponto, o corante, é só quando ela estiver pronta assim, aí a gente vai derramar, E mexa, você tá pegando até o ponto, aí você vai desgrudar do pote. Olha que só agora fica. Agora a gente vai ter que pôr o corante, mas eu não sei o que cara eu vou fazer. Então a gente vai pôr o corante no final, quando estiver pronto. Aí tem que mexer, mexer muito até poder ficar na ponta e ficar uma bolinha. Acho que vou pôr mais uma fabricada. É a terceira gota. A gente vai pôr mais uma fabricada. A gente vai pôr mais uma fabricada. Pra ela poder ficar num ponto, pra poder não ficar muito gordita. Olha, ela já tá mais um ponto aqui. Olha, o pessoal, ela tá meio azulzinha aqui por dentro. Gente, por quê? A colher, essa colher que eu tô usando, eu tinha feito uma slime antes. Ela tá ficando, ela tá muito boa, ela tá boa. Estica muito. E agora, quando ela estiver assim, você pode... Eu vou tirar aqui um pouquinho também. Quando eu fui para a espirro, a espirro vai ser tira. Aí tipo, quando ela estiver nesse ponto que... Já tá muito boa, já tá pronta... Não gruda. Você pode pegar essa colher. Pra ela poder ficar mais grande, você vai tirando. Maior. E aqui a gente tira. Agora a gente vai tirar do pote. Agora eu vou mexer um pouquinho. E aí... Até ela... Ela vai ficando maior. Agora a gente vai pôr o colorante, pessoal. Então eu tiro aqui o pote. Vou tirar da minha mão, né? Não mais. Ó. Pessoal, ela tá muito grudindo, então eu vou pôr mais uma cantinha de cobrancada. Ó. Não mexe. Como vocês podem ver, ela tá meio grudenta. Ela não pode estar grudenta. Você tem que pegar e botar assim e tirar. Pode ficar grudenta. Agora tá boa. Aí você vai te fazer um buraquinho. E eu vou pôr ela rosa, pessoal. Vou pôr ela rosa. Pessoal. Vou tirar aqui. Espirra corante pra todo lado. Vou pôr uma gota. Não é gota não. É milhares de gotas. Ai, pessoal, você faz isso, ó. Você põe tudo pra dentro. Depois você põe aqui a sua espalha e se mexe. Ela tem que ficar assim, ó. Ó a rosa, como tá ficando bem bonitinha. Vou tirar o resto aqui. Quando você põe corante, ela vai ficar mais mosa. Então eu vou pôr mais água bonitinha. Vou tirar uma bocada. Ó, pessoal. Ela tá ficando bem gordita. Ó. Vocês viram como ela tá parando? Vocês não viram? Mas agora eu acho que assim não vai ficar um ponto, sério Tá muito boa, pessoal Espero que vocês tenham gostado do slime E a meta de like vai ser 30 mil likes E foi esse o vídeo, beijo e tchau Um beijo de despedida Com queijo e uma mordida Obrigada